Lá está. 40 minutos atrasado. 40 minutos atrasado. Mas deixa lá ver. Se ele está... Deixa-me lá ligar aqui a caixa de chat. Isto também às vezes também diz. A caixa de chat. Pois está, ele está a dizer que para o YouTube não está a funcionar. Está aí alguém já a dizer? Não, está aqui a... Deixa-me ver se... Depois logo tenho que ver o que é que se passa com isto do YouTube. A partida. Deixa-me ver se isto... Oi, já estamos. Na YouTube também? E pá, já estão cá sete pessoas a ver. Já estamos. Já estão cá sete pessoas a ver. A tirar o som, pá. A tirar o som para isto. Bom, vamos lá então. Isto hoje está difícil. Ora, boa noite. É mais uma emissão muito atrasada. Do Odmir Livre Podcast. E mais uns problemas técnicos à mistura. Mas vamos começar. Vamos já passar ao genérico e a tudo e tudo e tudo. Olha, pois até isto, isto hoje está... Quando está inquinado, está inquinado. E aí E aí E aí E aí Admir da Weave Podcast Ora boa noite, parece que vamos conseguir aqui emitir qualquer coisa hoje, a muito custo, quero já avisar que a partida no YouTube não estará a transmitir, vou verificar mas não, não vejo, hoje estamos só a transmitir no Facebook e na Twitch, bem-vindos àqueles que nos seguem no Facebook, hoje é mais um episódio de história e vamos falar do Valde Santiago com mais uma vez a colaboração do professor António Coresma, boa noite. Boa noite. Eu não sei, eu se calhar... Se calhar começava aqui com uma pequena... Não, eu não sei, aquilo é uma quadra. É uma quadra. Mas queres tu dizê-lo ou digo eu? Não, é melhor dizer-te que eu não sei de cor. Então, se é melhor eu dizer, eu tenho que abrir aqui... Então eu posso ler, claro. O texto, no estando, há um minuto. Eu posso ler. Depois está tudo... Então eu leio. Então vale. A aldeia do Val tem três coisas que lhe dão graça. A rua do Poço Velho, o Poço Novo e o da Praça. Portanto, temos aqui referência a três elementos urbanos da aldeia do Valde Santiago, que é a Rua do Poço Velho, o Poço Novo e o Poço da Praça. Portanto, no fundo, há aqui referência a três poços. Sim. De qualquer modo, existe aqui uma toponímia urbana, clara, portanto, é uma aldeia, mas de facto tem algumas características. Sobretudo, sobretudo, no que diz respeito à toponímia. Esta foi, de facto, uma quadra que a dona Maria Durvalina Nunes Sobral nos deu e que, enfim, remete um pouco para algumas das coisas interessantes que existiam e ainda existem, algumas delas, na aldeia do Valde Santiago. Como o primeiro nome indica, a aldeia do Valde Santiago situa-se numa depressão do limite setentrional, ao norte, da zona serrana formada pelo relevo do Osterlíquias, de Colos, tendo a planície aluvial da bacia do rio Sado à vista. E o talveg, mais uma palavra que é menos comum, que é o leite do rio, é percorrido por um ribeiro tributário da Ribeira de Campilhas, afluente do Sado. Isto é uma freguesia que foi criada, foi desanexada para integrar uma nova circunção administrativa de Bicos, portanto, em 1988. Mas antes disso, sim, isto foi uma história muito recente. Já vamos a... Sim, claro. E em 2012, então, voltou à situação anterior, que é Bicos deixou de existir e passou a ser só a freguesia de Valde Santiago. E, se calhar, começávamos por... Não sei se queres dar aqui, fazer aqui um preâmbulo relativamente à reforma administrativa do século XIX, ou se começamos pelo início do século XIV, da fundação... Podemos fazer, se passares o slide, podemos fazer já uma referência à reforma do século XIX. Portanto, com a reforma liberal do século XIX, efetuada em meados do século XIX, nós vemos que existe um certo número de freguesias que foram anexadas ao Conselho de Odmira e que faziam parte de outros conselhos. Uma delas era a freguesia de Valde Santiago, que pertenceu, durante muitos séculos, a Santiago do Cacém, e que, em 1836, foi desanexada do Santiago do Cacém, desanexada, e incluída no Conselho de Messejana. Messejana era, em meados do século XIX, um conselho com alguma importância. Aliás, era a mesma sede da comarca do Campo do Rico, portanto, era uma povoação com pregaminhos históricos, podemos dizer assim, e, de facto, Valde Santiago foi integrado em Messejana. Mas, pouco tempo depois, em 1855, sai uma nova lei que foi perfeitamente arrasadora para Messejana, que não só perde a categoria de vil, de sede do Conselho, como perde a categoria de sede da comarca, e, portanto, as suas freguesias dispersam-se. A freguesia de Valde Santiago é incluída no Conselho de Odmira. Portanto, isto aconteceu no século XIX. Nós temos, no mapa, nós temos a freguesia de Valde Santiago, também a amarelo, mas a amarelo um pouco mais escuro, que mostra, de facto, que serve essa cor, serve para melhor visualizarmos. Sim, porque não pertence ao grupo de freguesias históricas, tradicionais do Conselho de Odmira, que são aquelas que estão a cinzento. Sim, sim. Nós podemos notar que a aldeia do Valde ficava mesmo numa das pontas da freguesia, isso nós devemos falar mais a seguir. Mas, se quiseres, podes então passar. E, agora sim, podemos falar naquilo que diz respeito ao início desta freguesia. Nós, no lado esquerdo, temos a antiga divisão municipal, Conselhia do Sul do País, temos marcada com a letra G, com a letra G de gato, o Conselho de Santiago Cacém, que se estende muito para a Sueste, aliás, como se estendia o Conselho de Sines, para a Sueste, o Conselho de Sines, que está ali... Nós já, em tempos, já mostramos um desenho daquilo que foi o Conselho de Sines, e que é equivalente aos territórios que estão ali assinalados com as letras F, E e D. Sim, o Conselho de Sines acabou por dar origem a novos conselhos, foi o caso do Conselho de Vila Nova Mil Fontes, o Cercal, e o que foi o caso do Conselho de Colos, que estão ali marcados, de facto, com as letras E e D, sendo que Sines está com a letra F. Portanto, vemos ali dois conselhos quase alongando-se paralelamente para a Sueste. No mapa à direita, nós vemos o Conselho de Sines, perdão, o Conselho de Santiago Cacém, individualizado, tendo mesmo na sua extremidade, Sueste, a freguesia de Val de Santiago. Portanto, uma freguesia muito excêntrica relativamente à sede concilher, que era Santiago do Cacém. Verificamos aqui neste mapa também, mais uma vez, que a aldeia do Val, do Val de Santiago, se encontra na extremidade sul da freguesia e, no fundo, na extremidade sueste ou sul do Conselho de Santiago Cacém. E a questão do nome Val de Santiago e pertencer a Santiago do Cacém, isto é alguma implicância? Sim, sim, eu penso que sim. Na altura da criação do Conselho de Sines, houve um certo desacordo, pode dizer-se mesmo conflito, que opôs Santiago de Cacém e Sines, queixando-se os de Santiago, portanto, os notáveis de Santiago, a Câmara de Santiago, de que lhe tinham tirado muito território que quase infiabilizava a vida do Conselho de Santiago de Cacém. Na altura, de facto, as delimitações foram revistas e, creio que ficou então decidido que, como está ali na letra D, a zona área de Colos ficava para Sines, mas a área ao lado, que era a de Val de Santiago, ficava para Santiago Cacém. A palavra Val, o elemento Val do nome da freguesia, significa muito simplesmente que se encontra num Val, como efetivamente fica. Juntou um ribeiro, rodeado por cerros, por montes, e Santiago, penso que significa, não o facto de ficar em domínios da ordem de Santiago que fica, mas porque foi uma freguesia, um Val, que ficou reservado, ficou no território de Santiago de Cacém. Isto foi necessário que ficasse esclarecido numa altura em que, de facto, houve desacordos em relação à delimitação dos dois concelhos, do de Santiago e do de Cintos. Portanto, o Val de Santiago está num Val, efetivamente, pertencia a Santiago de Cacém. Mas não foi uma delimitação pacífica? Não foi, não foi, de tal modo que a delimitação do novo concelho de Cintos, que foi criado em 1362, e depois, cujos limites foram reformulados em 1364, foram, portanto, deram origem a desacordos, não é? Desacordos em que interviaram, naturalmente, as câmaras de um concelho e de outro, e a própria Ordem de Santiago. Estávamos a falar da questão das disputas... Das disputas territoriais e do facto de Val de Santiago ser chamado assim, Val de Santiago. Mas há alguma coisa a assinalar nestas disputas? Que tipo de autoridades é que teve que intervir para decidir? Bom, interviaram, naturalmente, os notáveis de cada um dos concelhos, através das suas câmaras. Interveio a Ordem de Santiago e interveio, naturalmente, em última instância, o próprio rei, D. Pedro I. De facto, D. Pedro I é que nomeou algumas das pessoas que vieram fazer as medições e, enfim, estabelecer os limites. E, portanto, o rei, em última análise, tinha uma palavra a dizer nestes casos. Portanto, século XIV. Século XIV ainda. Quero cumprimentar a Maria Augusta Alves e a Maria João Guerreiro, que nos cumprimentaram. Bem-vindas. Hoje estamos a falar da freguesia do Val de Santiago, que é mais na sequência das emissões de história aqui da nossa região. E obrigado por estarem connosco. Mas, depois dessa disputa, isso ficou sanado logo... Ficou sanado. Ficou sanado. A partir de 1364 as coisas ficaram claras e, portanto, o assunto ficou resolvido. Em 1478, já há notícias de Val de Santiago e o seu limite. Portanto, em 1478, mesmo que a freguesia nova, esta freguesia não estivesse ainda instituída, constituída, havia já um... Um povoado. Sim, havia já um núcleo populacional que se tinha desenvolvido neste sítio e que era já, assim, reconhecido. Conhecido como Val de Santiago. Portanto, é possível que a freguesia tivesse sido constituída um pouco depois. Talvez no tempo de Dom Jorge, que era filho de... Filho bastardo de Dom João II e que foi mestre da Ordem de Santiago e não só, da Ordem de Cristo também, durante muitos anos. Foi, aliás, o último mestre, o último verdadeiro mestre, porque depois dele, a coroa, portanto, os reis chamaram a si a administração das ordens militares. Das ordens militares. Através de um tribunal especial. Mas o Val de Santiago tem, naturalmente, marcas de... Sim, continua a ser, continuou a ser uma terra da Ordem de Santiago, embora a Ordem de Santiago passasse a ser administrada pelo próprio rei. Isto aconteceu depois da morte de Dom Pedro, perdão, de Dom Jorge, em que, de facto, o rei passou a administrar as ordens através de um tribunal especial, que era o Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens, que tratava dessa administração. E, portanto, nós temos assim, que o Val de Santiago aparece ainda no século XV, mas, possivelmente, só no princípio do século XVI, é que foi instituída como sede de freguesia. Mas, às páginas tantas, às páginas tantas, diz assim, tal limitação seria pouco pacífica, gerando disputas quanto a pastagens, madeiras e terras de cultivo. Isso foi a situação que ocorreu anteriormente. Portanto, em 1362 e 64, cada uma das freguesias naturalmente achava que era importante ter terras de pastagem para os gados dos seus moradores, ter floresta para terem madeira para os seus moradores, etc. Portanto, tudo isso Santiago de Cacém pôs em causa depois da delimitação do novo Conselho de Sinos, que saiu do seu termo, de Santiago de Cacém. Portanto, isso é a situação que ocorreu. E o mestre da Ordem estava a tomar partido pelos de Santiago de Cacém? Sim, aparentemente. Mais poderosos? Mais poderosos. Aparentemente, sim, mas o rei, em última análise, acabou por decidir. É verdade que nessa demarche, como se costuma dizer, possivelmente Santiago de Cacém conseguiu, não conseguiu ganhar alguma coisa, conseguiu provavelmente ganhar essa ponta do seu conselho, que era... Surge aqui um nome curioso, que é Gonçalves Esteves Pão e Água. Sim, esse foi um dos homens que foram enviados por o Dom Pedro para tratar deste assunto das delimitações. Era naturalmente um homem da confiança régia, um homem conhecedor do território e que veio tratar do assunto localmente. E que apresentou o relatório confirmando as razões dos habitantes de Sines. Decentes, mas por outro lado também naturalmente acabou por ceder alguma coisa aos habitantes de Santiago. Sobretudo nessa questão relacionada com a freguesia, que depois chamou de Val de Santiago. Portanto, como se sabe, ao lado dessa freguesia existe uma outra, que é Colos, que foi também um antigo conselho. Esse território de Colos ficou incluído em Sines, na altura. Sim, já tínhamos visto isto aí noutros episódios. E está aqui o Carlos Oliveira com uma piada, com um certo humor, assim, não se diz disputa. Não se diz que é disputa. Sim, claro. Tem uma certa cacofonia, não é? Eu digo puta, se me apetecer. Pronto. Bem, e nisto, perdi-me aqui com a piada do Carlos Oliveira. Mas, para continuar, já sabemos que aquilo teve, assim, uma disputa, assim... Para a sacacofonia. Sim, para a sacacofonia. Mas acabou por ser, por pertencer ao Conselho de Santiago. Eu não sei se queres continuar aqui no século XV, onde, 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 se calhar é melhor, se queres saltar já para aqui, para a sua fundação, para, não é bem para a sua fundação, mas... Bom, no século XVI, no princípio do século XVI, há uma série de inspeções da Ordem de Santiago, algumas delas feitas pelo próprio, conduzidas pelo próprio Dom Jorge, filho do, mestre da Ordem, filho de Dom João II, e que, e contemplaram também Santiago Cassei, e, portanto, a freguesia de Val Santiago. Em 1527, Salveiro, aparece já a freguesia instituída, possivelmente, a freguesia foi mesmo constituída já no tempo do Dom Jorge. Na altura, quando se constituíam as freguesias, tinha que se edificar uma ermida, ou capela, não era uma igreja, não era uma igreja matriz, não é? Essa só existia na sede do Conselhia, portanto, era uma ermida, ou capela, ou, mais tarde, chamada também igreja paroquial. Portanto, por essa altura, já estava, em 1527, já estava constituída, em 1532, já aparece no censo, digamos assim, no recenseamento, ou no numeramento, como foi chamado na altura de 1532, ordenado por o rei Dom João III, já aparece o Valde Santiago, enfim, com uma freguesia, com um número de moradores, onde a população, ele diz, ele fala em 29 moradores, portanto, 120 pessoas. À volta disso, exatamente. À volta de 120 pessoas. Portanto, já há um núcleo populacional com algum significado, tinha, portanto, já a sua igreja, alguns anos depois, a igreja passa a ser, passa a ter um oráculo próprio, que é a Santa Catarina do Valde Santiago. Portanto, Santa Catarina é uma devoção, uma invocação, a que se refere a Santa Catarina de Alexandria, cuja lenda, cuja lenda remete para o seu, para a sua morte, para o seu martírio, que diz que Santa Catarina foi morta, foi condenada a morrer sob o martírio de uma roda de lâminas. Portanto, foi toda, digamos, toda cortada. Ora bem, a Santa Catarina, a finais da Idade Média, teve uma certa, uma certa voga enquanto invocação nas igrejas do sul do país e, portanto, também se fixou no Valde Santiago, que não tinha propriamente uma invocação específica e, portanto, passou a ser Santa Catarina do Valde, como, aliás, ainda hoje tem essa invocação de Santa Catarina. Nós aqui, noutros episódios, temos falado do papel onde é erguida a igreja e depois o desenvolvimento e o papel que tem no desenvolvimento do tecido urbano das aldeias, mas esta... Esta não tem uma clara informação a esse respeito. No entanto, verifica-se que a igreja também estava numa ponta da povoação e que o casario se desenvolveu, digamos, sobretudo de fronte da frontaria para a arredondância da igreja. Portanto, houve naturalmente também um bocado de terras reservada para a construção das casas dos moradores. Ainda hoje nós vemos que a parte velha da população fica praticamente do lado de poente da igreja, portanto, em frente, digamos assim, da porta da igreja. E se não houvesse esta igreja, as pessoas tinham que, uma vez que era obrigatório, ir à missa, as pessoas tinham que se deslocar, ter-se deslocar a Santiago do Cacém. Neste caso, a opção era de deslocar-se a Santiago do Cacém, que ficava a uma grande distância. As distâncias, muitas vezes, que aparecem nos documentos, umas vezes se referem a mais de três léguas, outras vezes mais de quatro léguas, mas as léguas no Alentejo eram sempre medidas de forma um pouco imprecisa, um pouco não, muito imprecisa. Até havia mesmo a designação de léguas pequenas e léguas grandes, portanto, para tornar ainda mais imprecisa esta questão das léguas. Hoje nós, enfim, consideramos que uma légua, que é uma medida que já não se usa propriamente, a não ser nem mesmo no mar. Hoje em dia, no mar, utiliza-se milhas, mas durante uma altura utilizou-se muito no mar. Mas em terra, deixou também de se utilizar. Hoje em dia, utilizam-se os quilómetros, portanto, a partir do momento em que o sistema métrico foi instituído. Mas a légua considera-se poderá ter à volta de cinco quilómetros. Ora bem, neste caso... Mas nós temos aqui várias referências. Temos várias referências, e portanto... Três, quatro, seis... Mas sim, seria uma distância... Há um que fala em léguas pequenas. Léguas, bem. Seria à volta de quase 20 quilómetros, provavelmente, se considerarmos em linha reta. Isto significava, no fim da Idade Mera e no princípio da Idade Moderna, uma grande dificuldade em que a população se deslocasse à sede concilia. Até porque, no verão, havia muito calor. Toda a gente se queixava sempre dessas circunstâncias. E no inverno, as ribeiras iam cheias. Portanto, não havia pontos, não havia nada disso. E, portanto, tudo isso dificultava muito a deslocação das pessoas. Além disso, só o facto das pessoas se deslocarem, enfim, causava grandes perturbações no funcionamento familiar. Do cotidiano, sim. E, por essa ótica, era do interesse delas terem ali uma ermida? Bom, tal modo que, no século XVIII já, e depois também no princípio do XIX, havendo no Conselho de Santiago de Cacém umas grandes festas, as festas do Espírito Santo, em que se fazia um grande banquete comunitário, nós encontramos em Santiago de Cacém uma regulamentação expressa para o Vale de Santiago, sendo que todas as freguesias nessa altura acorriam à sede de Conselhia, onde montavam as suas mesas com os seus banquetes. E havia uma obrigação de comparação nessa festa. Estava isenta dessa obrigação a freguesia de Vale de Santiago, exatamente pela enorme distância que se encontrava da vila. Sim. Depois, aqui, a evolução populacional, nós costumamos sempre falar disto, da evolução da população. Há aqui nos textos algumas discrepâncias. Sim, há, mas isso é normal que haja. As fontes escritas não são, frequentemente sofrem de alguma imprecisão e é o que também acontece aqui. De qualquer modo, há uma conclusão que nós podemos tirar é que ao longo do século XVI, XVII e XVIII verificamos que a aldeia vai crescendo. Evidentemente, por vezes, aparecem números aparentemente contraditórios porque há uma fonte que diz que, se venhamos que a aldeia tem 80 moradores e depois, dois anos depois, uma fonte diz que afinal não, tem 60. Mas isto podia acontecer por motivos até sanitários. Porque em épocas... Lembrar que moradores não são pessoas. Sim, mas neste caso, eu até, enfim, referi aos moradores como pessoas, mas de facto, os moradores são mais fogos do que pessoas. Mas o número de pessoas podia, de facto, diminuir de um ano para o outro. Se houvesse uma epidemia e por vezes havias bastante mortíferas, podia acontecer que um décimo ou um nono ou oitavo da população de um ano para o outro pudesse perecer sob a infecção. Não sei se queres passar aqui algum slide. Sim, sim, passa, por favor. Ora bem, portanto, mas de qualquer modo no século XVIII o que nós verificamos é que a aldeia do Val de Santiago era talvez a maior aldeia pelo menos comparando com as aldeias tradicionais do Conselho de Odmira era uma grande aldeia. Já verificámos que já dissemos que a igreja do Val de Santiago portanto era uma igreja da Ordem de Santiago a própria vila pertencia aos bens da Ordem de Santiago está ali a cruz e na igreja na igreja paroquial existe de facto na Porta Travessa uma verga da Porta que tem uma data de 1769 e que tem uma cruz de Santiago que está pintada de vermelho que é para ser bem visível mas ela está inscrita na própria pedra portanto recordemos que esta cruz existe também nos por exemplo nas armas na pedra de armas ou melhor nas armas de Vila Nova de Mil Fontes e portanto remete para essa memória longínqua da existência de um poder senhorial que era a Ordem de Santiago da Espada podes ouçar por favor a igreja paroquial que nós temos aqui portanto nós vimos ao lado a Porta Travessa esta é portanto a frontaria nós vemos aqui a igreja paroquial com o seu aspecto setecentista isto é as igrejas naturalmente iam tendo obras ao longo dos tempos e muitas vezes essas obras os estilos usuais na época em que as obras se faziam deixavam vestígios enfim na obra que era feita nós temos aqui uma 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 frontaria enfim tem uma igreja tem uma tem portanto uma torra doçada mas tudo isto é uma linguagem tardo-barroca enfim com base num estilo que era o chamado estilo chão que enfim que se mantinha um pouco mesmo quando os estilos mudavam como era o caso do barroco que foi enfim que veio depois do estilo chão mesmo assim se mantinham de alguma forma visíveis portanto mas nós temos aqui portanto esta esta igreja de tardo-barroco que nós vemos bem naquela naquela frontaria naquele elemento naquela sanca mistilínea que 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 é acima portanto a frontaria da igreja e mesmo na própria torre podes passar por favor embora como a igreja inicialmente foi constituída ainda no princípio do século princípio do século XX mantêm-se no seu interior alguns elementos alguns apontamentos que remetem ainda para o estilo manuelino portanto que é um estilo que enfim que se desenvolveu por volta de 1500 1500 e alguns anos depois nós vemos aqui uma pia de água venta que está junto a uma porta travessa vemos que é aqui o lavour manuelino que mostra que é mostrado por aquelas semisferas que são visíveis ali e por aquelas traços incisos formando uma espécie de zig-zag logo abaixo portanto é ainda uma peça que vem da igreja primitiva portanto ainda ainda com decoração durante séculos qual era o aspecto não há registro do aspecto daquela igreja não há mas provavelmente não há muito precisamente mas provavelmente tinha uma tinha um ar de igreja tardogótica portanto naturalmente com um portal em ponto portanto não era um portal redondo nem com verga reta era um portal portanto com um arco apontado portanto tinha uma série de elementos ainda de igreja tardogótica mas evidentemente as obras posteriores enfim alteraram esse aspecto anterior podes passar por favor podes passar é claro que a igreja hoje em dia é sobretudo barroca não é nós vemos por exemplo aqui um belo altar o altar maior ele tem mais dois altares em antalha barroca nós vemos por exemplo dois dos lados da tribuna nós vemos aqui dois duas colunas torças e que remetem exatamente para esse estilo barroco portanto é uma bela é um belo altar reparem todo o arco por cima tem depois ali uma cruz de Santiago também não está assim particularmente perfeita mas é uma cruz de Santiago está pintada a vermelho como era muitas vezes hábito portanto este é o altar o altar maior da 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 igreja perdão barroquial de Valde Santiago podes passar podes passar cerca de 1940 a obra a igreja teve obras essas obras foram conduzidas por uma senhora que enfim da região a dona do Montenegro e de muitas outras herdades que era a dona Maria Júlia Brito Pais Falcão essa senhora morreu sem filhos deixou aliás uma 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 fundação chamada Fundação Brito Pais com uma série de bens que ela deixou da sua própria fortuna pessoal bens fundiários algumas propriedades e que e que depois da sua morte como como a fundação acabou por ser extinta enfim a família não teve não teve grande interesse na sua continuação os bens acabaram por ir parar à misericórdia de Odmira há quem diga que não era bem essa não era bem isso que a dona Júlia Falcão queria mas foi isso que aconteceu mas na altura ela cerca de 1940 ela fez uma série de obras aí em igrejas custeadas por ela fez inclusive igrejas mandou fazer igrejas custeadas por ela era uma senhora muito devota e até tinha posses exatamente tinha posses não tinha filhos e era uma pessoa que tinha o bispo chegou a queixar-se disso que ela tinha em alguns casos mais poder do que ele bispo D. José de Patricione Dias então ela fez obras entregou as obras a um técnico do Algarve e e e aqui neste caso nós vemos um óleo que fazia parte de um dos retábulos de um altar que existia e que foi e que foi desmontado foi desmontado mas aproveitaram aproveitaram o óleo aproveitaram a pintura e mantiveram-na lá na igreja portanto nós temos aqui isto pertencia a este óleo pertencia a esta pintura pertencia a um retábulo do altar das almas do purgatório isto é era de uma conferaria com este nome das almas do purgatório depois da idade média o purgatório que era uma espécie de além intermédio entre o entre o paraíso e o inferno para onde as almas iam iam ficavam estacionadas à espera que por orações e missas etc dos vivos elas pudessem afinal ser salvas e ir finalmente para o paraíso e então além da narrativa que está associada às almas do purgatório é a de que o São Miguel o arcanjo São Miguel pesava as almas e vendo as suas virtudes enquanto foram vivos as virtudes e os pecados assim determinava aquelas que eram dignas de sair daquele fogo ainda do purgatório que era um alien intermédio não era definitivo como era o inferno então depois de pesar estas almas ele tem uma balança exatamente as almas podiam ascender à salvação eterna ou seja ao paraíso este quadro é da escola portuguesa do século XVII e de facto é um belo quadro que se existe embora tivessem desmontado o retábulo do altar mantiveram o quadro enfim fizeram o mesmo com outro mas este eu trago aqui a pintura para mostrar o que existia o exemplo do que existia em termos pictóricos nestas igrejas paroquiais podes passar por favor a senhora que eu me referi a bocado é a Dona Maria Júlia Brito Pais Falcão que morou enfim ela tinha várias herdades uma delas em Montenegro que é a maioridade que pertence à freguesia à freguesia de Valde Santiago esta senhora tinha vários bens alguns deles por exemplo onde está agora onde está agora o hotel social aquela e umas casas ali próximo tudo aquilo lhe pertencia enfim depois foram parar à misericórdia por esse processo que eu há bocadinho referi esta senhora tinha sido condecorada até pela Santa Sé e portanto como pessoa que enfim que tinha feito várias obras não sendo da igreja não pertencendo ao clero ela tinha feito várias obras que eram apreciadas pela igreja e portanto o Papa condecorou naturalmente sob proposta do Bispo de Beja não é? pode passar bom ela fazia também igrejas por exemplo nós temos aqui nas fornalhas uma igreja mandada a fazer por ela enfim isto já é isto é do século XX já claro mas de que década do século XX isto é por volta eu agora não me recordo mas isto é por volta de 1940 também 40-50 aproximadamente 50 ela deve ter isto é uma igreja que deve ter agora aí umas uns uns 60 e tal anos ok podes passar por favor e de tal modo ela enfim se empenhou nestas obras todas porque ela ela considerava que tinha várias paróquias era Valde Santiago era Santa Luzia e era Colos portanto nestas três paróquias mandava ela e ela assumia esse papel de de regidor digamos assim destas três paróquias e chegou mesmo a mandar a ter um telheiro da sua herdade do Monte Negro perdão do Monte Velho em que em que se faziam tijolos temos aqui três três pessoas a a trabalhar nesse nesse telheiro o do lado da pessoa o trabalhador do lado direito era era o Maurício Joaquim Maurício Rosa que foi presidente da junta mais tarde era o Maurício conheceu aliás conheci aliás falei muitas vezes com ele estive com ele mas não o estava a reconhecer é assim uma figura alta um homem que tinha quase um metro e noventa e portanto era assim uma pessoa que nessa altura se distinguia um pouco ali e portanto ele o pai dele também era trabalhador da dona Júlia Falcão era o o chofé era o homem que conduzia a viatura o carro da dona Júlia Falcão e o filho trabalhava lá mais tarde emigrou para a Alemanha e depois quando regressou foi já presidente da junta portanto cá estão eles a fazer os tijolos para as obras religiosas da dona Júlia Falcão podes passar tenho que só saliente chamar a atenção para isso que é o facto de estarem a fabricar os tijolos para fazer a obra exatamente para as obras as obras isto às vezes pode parecer a verdade é que isto já não é um hábito quando se pensa em construir uma casa os materiais vêm sempre de algum lado claro e nunca se pensa em construir os materiais para fazer a casa nessa altura nessa altura enfim não havia propriamente facilidade em comprar os materiais nos anos 40 e portanto ela resolveu o assunto de forma expedita claro há bocado não me lembrava mas o o construtor ou melhor o restaurador da igreja era do Algarve chamava-se mitê-lo ou metê-lo ele era um homem que era sobretudo um curioso mas um curioso jeitoso digamos assim e portanto ele fez muitas obras no Conselho de Odmira umas mais enfim umas mais adequadas do que outras mas foi ele que teve nas suas mãos muitos dos restaures de igreja no Conselho de Odmira apesar de tudo enfim as obras que ele fez não foram tão más como aconteceram por exemplo em Mil Fontes e em São Luís portanto nós temos aqui a aldeia vemos facilmente que ela está entre serros portanto vemos que ela aqui em frente estão alguns serros vemos que a fotografia foi tirada também de um ponto alto aliás a fotografia foi tirada de um ponto chamado Serro Alto portanto é um serro que é assim dominante sobre a 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 vemos ali a igreja por trás da igreja portanto passa essa 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 ribeira não é portanto mesmo ao lado passa essa ribeira que era a ribeira que enfim que passava por Valde de Santiago hoje em dia não é muito visível mas portanto no fundo essa igreja é que esteve também na origem do Val portanto ainda é uma zona serrana por assim dizer em termos económicos era ela foi disputada na sua Génese não é mas em termos económicos portanto era uma este Val era um Val fértil depois as terras mais mais a norte que podiam chamar-se já terras de charnecas terras arenosas da bacia do Sado já não eram terras de grande riqueza em todo o caso junto de linhas de água isso podia podia haver enfim terras um pouco mais úberes mais férteis mas de uma maneira geral as terras mais a norte perdiam qualidade eram essas terras arenosas da bacia do Sado portanto não é não tinham tanta qualidade para para a agricultura como esta deste Val queres que eu posso? posso sim ora bem há bocadinho falámos em poços e portanto a aldeia do Val tem três coisas que lhe dão graça a rua do Poço Velho o Poço Novo e o da Praça ora bem nós temos aqui o Poço da Praça é um poço cuja data não é conhecida mas é certamente um poço antigo tem aqui ao lado uma pedra com a data de 1984 mas isso é a altura em que fizeram ali algumas obras mas vê-se que é um poço que tem um bocal em cantaria portanto um poço com alguma importância os poços era uma forma das pessoas embora houvesse um val com uma riveira próxima mas a verdade é que os poços era a forma das pessoas terem água disponível quando a queriam aliás muito do aproveitamento da água da riveira fazia-se através de poços portanto porque a riveira podia correr muito no inverno podia correr muito pouco ou nada no verão e os poços eram uma forma de ter água digamos em reserva de forma permanente portanto estes poços eram poços de que se abastecia a população e este poço de facto tem a sua graça como diz a quadra que acho que possa possa a aldeia de volta é uma aldeia com graça é uma aldeia que tem uma arquitetura quer nas casas terrias quer nas casas com um só piso quer nas casas de dois pisos ela tem uma graça que eu pessoalmente não encontro noutras freguesias desde logo nos próprios arcos com que são encimadas as portas e janelas frequentemente curvas e aqui parece-me que há influência erudita provavelmente do barroco que se tinha imposto de alguma forma e portanto estas vergas curvas possivelmente têm essa origem erudita e aparecem frequentemente no Valde Santiago quer nestas casas como esta que é que está que é próximo da igreja quer noutras como nós podemos ver adiante podes passar podes passar por acaso não mostrei outra mas pronto volta atrás por favor eu tinha julgado que tinha posto aqui outro slide mas pronto há casas de de dois pisos portanto casas de maior de maior notabilidade há uma das casas curiosamente que tem uma porta que eu não coloquei aqui a fotografia que tem uma porta com um lavour com um entalhamento muito curioso e tem na sua decoração uma um arado uma charrua e essa casa pertencia a um lavrador que era exatamente o lavrador de da herdade de Val Longo que fica a norte da aldeia essa herdade era uma boa era e é uma boa herdade de Val Longo e de facto o lavrador dentro daquele seu orgulho de lavrador tinha mandado decorar a porta da sua casa que fica próximo da igreja e cuja fotografia eu por má sorte me esqueci de pôr aqui tinha essa 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 representação do instrumento agrícola é mais uma para juntar o rolo de falhas que já ocorreu pois que já ouvi sim podes passar por favor então nós temos aqui uma coisa curiosa que é uma fonte de mergulho é uma fonte antiga que se chama de Nossa Senhora da Luz aliás há uma série de lendas relacionadas com esta fonte considerada uma fonte milagrosa havia até uma procissão e hoje parece que foi já recuperada essa procissão que se fazia desde a igreja até à fonte a distância é cerca de um quilómetro ao volta disso e portanto faz-se essa procissão em tempos aqui há uns anos atrás sendo presidente da junta do Sr. Carlos Cortes na altura tinha lá uma fábrica de enchidos esta fonte estava completamente coberta de silvas eu passei por lá e verifiquei esse facto na altura eu falei com o presidente da junta que se mostrou muito disponível e mandou imediatamente roçar todas as silvas e calhar pintar todo enfim pintar não terá sido calhar a fonte e daí para cá sempre a fonte se tem mantido calhada fizeram-lhe outro dia uma pequena patiferia passo a expressão que é escrever que é embutirem em ferro embutirem o nome da da fonte com uma imagem ali ao centro eu na minha opinião poderia ter feito isto não na própria fonte em si mas ao lado enfim mas quiseram melhorar o movimento e não me parece que tenham conseguido de qualquer modo eu olhei assim de repente a primeira impressão que me deu foi pensar olha grafitaram aquilo de facto aquilo é que depois com a sombra com a sombra de facto faz uma sombra e dá a impressão que é grafite mas mas foi de facto eu não sei isto naturalmente foi uma coisa já recente eu nem sei quando lá estive a última vez que fiz esta fotografia que foi há muito pouco tempo isto já estava assim a fonte da senhora da luz que eu conhecia não tinha isto e portanto tinha sido aquela fonte que estando debaixo das silvas o senhor Carlos Cortês tinha mandado limpar a meu pedido mas mas de facto foi uma foi uma ideia que talvez não tenha sido a melhor de qualquer modo o fundamental é isto a fonte continua lá verifiquei que com esta seca toda praticamente não tem água enfim todas as vezes que lá tinha passado é uma fonte de mergulho a fonte tinha água mas ultimamente praticamente praticamente não tinha água portanto continua portanto a ser um um pequeno monumento muito singelo muito simples que que atrai as atenções nos arredores de Valde Santiago um elemento portanto que tem uma origem simultaneamente prática fornecimento de água e religiosa uma vez que está associada a Vossa Senhor da Luz e é um milagre que será passado por ali de qualquer modo a água era considerada uma água virtuosa também ela podes passar por favor ora bem entramos aqui há uma há um deixa-me só meter alguma água quando se fala no Valde Santiago ou em Valde Santiago é sempre recordada são sempre recordados os episódios que ocorreram no princípio do século XX sobretudo é recordada a existência da chamada Comuna da Luz que foi desmantelada em 1918 foram até escritas vários livros vários artigos sobre a Comuna da Luz e sobre o seu o seu o seu fundador um homem chamado António Gonçalves Correia que não era de lá esse António Gonçalves Correia era um anarquista ele era caixero viajante então andava de um lado para o outro mas era um anarquista daquela linha do Tolstói portanto um anarquista daqueles que compra compra nas feiras uma uma gaiola para saltar o passarinho daqueles anarquistas que tinham preocupações com a alimentação portanto frequentemente até nem eram eram vegetarianos que defendiam o nudismo por exemplo portanto era esse tipo de anarquista pacifista digamos assim António Gonçalves Correia fundou no Valde Santiago uma uma comuna e o que era a comuna comuna que chamou comuna da luz luz aliás remete para uma uma imagem muito anarquista muito as luzes da educação a luz que vem da a luz que vem da enfim da instrução etc portanto a palavra luz é muito muito usada para os anarquistas enfim era também usada a aurora e outros termos assim embora nem todos os anarquistas fossem pacifistas tolstóianos havia outros tipos de anarquistas como nós devemos ver ora bem este António Gonçalves Correia ele e mais alguns companheiros compraram compraram uma propriedade uma pequena propriedade próximo das fornalhas e juntaram uma pequena comunidade que se dedicava sobretudo à confeção de sapatos portanto ao calçado a confeção de calçado a que chamaram comuna da luz portanto os seus sócios seus membros viviam em comunidade faziam faziam calçado etc que vendiam conseguiam sim o seu dinheiro e detinham a propriedade daquela daquela propriedade daquela pequena propriedade que tinha sido comprada por António Gonçalves Correia e portanto era uma coisa assim quase simbólica e era uma coisa que chamava um bocado a atenção mas não tinha um impacto não tinha nenhum impacto económico nem sequer social na região mas enfim era uma coisa muito simbólica aliás podes passar por favor já agora passa à frente passa à frente depois temos de voltar atrás à frente não é assim ora bem aqui nós vemos que este António Gonçalves Correia cuja fotografia uma das fotografias está do lado esquerdo nós vemos aqui com uma longa barba branca posando para a fotografia e vemos do lado direito uma enfim um trabalho a referência a um trabalho sobre a Comuna da Luz feito escrito por um jornalista e escritor belga de seu nome Jean Lemaitre o Jean tem aqui uma casa em Vila Nova de Mil Fontes passa aqui muito tempo e escreveu este livro sobre eu acho que ele já nos cumprimentou aqui a dada altura no episódio ah sim é possível sim eu conheço também já falámos várias vezes e portanto é um homem que interessante e que fez também um trabalho que não é um trabalho de história mas é um trabalho que utiliza a história e que sobre este António Gonçalves Correia e a sua Comuna da Luz que ele chama de uma utopia libertária portanto era o portanto o portanto a o anarquismo libertário mas aqui a pergunta que me vem à cabeça é de onde é que vêm estas ideias porque é que se implementaram ali porque é que ora bem aqui o António Gonçalves Correia é preciso que se note que o António Gonçalves Correia era 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 um agente era um um cachorro viajante portanto era um homem que andava de um lado para o outro se deslocava naturalmente ele deslocava-se enfim com uma cavalgadura não é? e portanto para fazer o seu negócio mas nesta região muitas destas ideias novas que na altura eram novas porque aqui o que havia de facto as ideias relacionadas com a classe operária eram ideias libertárias isto é anarquistas portanto não não tinha que chegar estamos a falar de uma altura onde ainda não existia o Partido Comunista nem o Partido Comunista e nem sequer havia em Portugal praticamente marxistas claro portanto o que havia era uma certa influência do Proudhon que era um anarquista francês que podemos relacionar com a Comuna de Paris enfim um facto não vamos agora falar e depois com outros anarquistas portanto havia este anarquista que era na linha Tolstói pacifista etc mas havia anarquistas da linha de Kropotkin eu tenho sempre alguma dificuldade em dizer este nome que enfim que eram outra linha e portanto e o próprio Proudhon também outra linha e portanto era gente que não estava dentro da mesma filosofia neste caso filosofia de vida de António Gonçalves Correia de qualquer modo este António Gonçalves Correia pelo seu projeto um pouco romântico chamaríamos assim ele tem suscitado a atenção de muitos estudiosos e não só portugueses como acabámos de ver no caso do Jean Lemaitre podes passar agora atrás por favor atrás ainda ora bem o princípio do século XX é atribulado em Portugal em Portugal e não só não podemos esquecer que em 1914 desencadeou-se a primeira guerra mundial Portugal entrou nessa guerra Portugal aliás Portugal que atravessava uma crise uma crise de subsistências uma crise de carestia de vida uma crise de falta de alimentos tremenda entrou na guerra e tudo isso se complicou ainda mais mas de facto o problema pré-existente em Portugal e nesta região era pura e simplesmente a fome e estamos a falar ainda de um Portugal imperial sim exatamente um Portugal imperial mas que tinha fome no seu próprio país mas é preciso ver que problemas de subsistências etc existiam em outros países da Europa e até na América portanto nesta altura então em 1916 Portugal entrou na guerra mandou um exército para a França um exército uma tropa mal preparada desmotivada o teu bisavô materno ou melhor o teu bisavô paterno foi para a França e pelos relatos deles dizia-se que os soldados portugueses estavam tanto interessados naquela guerra como nada claro aí há tempos saiu há poucos anos há dois ou três anos saiu um filme a glorificar os soldados portugueses na batalha de Lalis isso é isso é perfeito nacionalismo que não tem qualquer interesse em Lalis o que aconteceu foi que os os alemães provavelmente vendo que ali estava a parte fraca da frente dos aliados fraca porque fraca porque estava guarnecida por os portugueses guarnecida por os portugueses que eram mal alimentados mal preparados mal comandados exatamente que já deviam ter sido rendidos que não eram rendidos e que nessa mesma altura tinham já entregas armas para serem rendidos porque tinham que ser substituídos e de facto tudo isso fez com que os alemães bombardearam aquilo e praticamente em poucas horas desfizeram o corpo de predicionário português aliás desfizeram eu olhei para esses números não queria entrar demasiado nessa parte mas só agora aqui a talha de face eu lembro-me a olhar para os números das baixas e dos capturados e o número de capturados era até relativamente grande em relação a odas baixas sim praticamente aquilo não houve dá a sensação que houve grande resistência não houve grande resistência houve alguma resistência pontual e sobretudo houve resistência quando havia destacamentos portugueses comandados por ingleses aí nesse caso havia uma organização havia organização agora quando era só tropa portuguesa comandos e soldados portugueses não havia organização nenhuma e o que eu lhes queria é que não os chateassem e quando se viram arrasados por uma barreira de artilharia intensa eles acabaram por dispersar completamente e andavam perdidos por ali e portanto grande parte deles foram personagens eu desconfio muito daquele relato em que o soldado famoso soldado de milhões diz que abatia alemães fardados de portugueses eu suponho que ele abateu muitos portugueses que julgava ser alemães mas pronto mas isso é outra fica para outra altura nós temos aqui uma imagem uma fotografia do embarque de soldados portugueses para a França uma fotografia de um famoso fotógrafo português de origem judaica Joshua Benoliel que tem um grande espólio de fotografias deste período e vemos de facto aqui enfim tem aqui o interesse de um soldado a despedir-se naturalmente da sua noiva ou jovem mulher e que traz consigo um farnel espanho e portanto e que vai embarcar naturalmente contra a diante portanto a entrada de Portugal na guerra veio complicar tudo portanto um país que estava desde o final do século XIX com dificuldades em abastecimentos com a carestia de preços que não era só cá é verdade mas Portugal refletia muito isso com enfim tudo isso que tudo isso criava e tudo isso criava uma fome generalizada nesta região aquilo que podemos dizer para caracterizar a situação é que era uma situação de fome literalmente portanto durante anos isto é que a entrada de Portugal na guerra vem ainda a complicar mais as coisas porque são meios que são penalizados são pessoas que saem dos campos e que vão para a França e portanto é uma situação que não foi nada favorável à melhoria das condições do povo português além disso em 1918 surgiu uma epidemia que foi a chamada pneumonia em Portugal chamou-se pneumonia lá fora chamou-se gripe espanhola enfim de forma imprópria porque a gripe não começou em Espanha essa doença não começou em Espanha provavelmente começou na América nos Estados Unidos e veio com os soldados americanos na altura da guerra mas ficou conhecida por gripe espanhola não em Portugal como digo que se chamou-se sempre pneumónica ou gripe pneumónica mas nunca espanhola e portanto tudo isso criou-se uma espécie de tempestade perfeita portanto fome guerra que não era cá mas que levava os nossos jovens para o estrangeiro e doença portanto situação perfeita isto é como em Portugal isto é a situação que vamos encontrar em Portugal em 1918 é verdade que em 1918 acabou a guerra já quase no fim do ano já próximo do fim do ano acabou a guerra mas as condições recordem por exemplo o teu bisavô só chegou a Portugal seis meses depois portanto estás a ver como era a organização e portanto seis meses depois de ter acabado a guerra ficou por lá para a França meio perdido e portanto isto significa que de facto vivia-se em Portugal uma crise muito grave já vamos atar isto ao Valde Santiago já vamos atar isto ao Valde Santiago ora bem eu não sei qual é o slide que vem a subir é o Sidónio ah passa o slide sim ora bem em 1918 detinha o poder em Portugal um presidente que era assim uma espécie de presidente populista e que enfim e com uns laivos de presidência musculada e que alguns consideram até uma espécie de pré-aviso do salazarismo que havia de vir ora bem o Sidónio Pais é um homem que em que vai ocorrer uma greve que vai ser decretada pela UON portanto a União Operária Nacional existente em Portugal portanto em Lisboa essa União Operária Nacional que era de tendência anarquista portanto dentro daquela tradição de que em Portugal de facto os anarquistas é que havia também um partido social um pequeno partido socialista que não tem a ver nada com o partido socialista que existe hoje mas os anarquistas eram de facto os enfim o anarquismo era de facto a ideologia que que informava a classe operária e as organizações da classe operária em Portugal e de facto a União Nacional Operária decretou uma greve para dia 18 de novembro de 1918 e aqui isso esse facto que é conhecido aqui através naturalmente do caminho de ferro que passa enfim que por exemplo havia uma estação ou melhor um apiadeiro por exemplo no Monte Negro eu no Monte Velho Salveiro eu no Monte Negro agora não posso garantir portanto próximo do Valde Santiago e portanto isto isto significa que que as notícias vinham através do comboio e de facto aqui também se considera que há uma há uma greve e que essa greve pode ser uma esperança para melhorar a vida das pessoas que repito era uma vida que era sobretudo marcada pela fome 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 na altura havia outra coisa chegavam ao país umas notícias vindas de um país longínquo a Rússia muita gente nem sequer nunca teria ouvido falar que os operários tinham tomado o poder e isso deu alguma esperança às pessoas ninguém sabia muito bem o que isso era e naturalmente aquilo que tinha acontecido na Rússia era a revolução russa e que naturalmente não era anarquista era assim do ponto de vista ideológico e teórico muito baseada no marxismo e portanto não tinha propriamente a ver com estas com a ideologia que era aqui dominante mas a verdade é que as pessoas ouviam dizer que lá fora os trabalhadores agarraram o poder e agora as coisas são diferentes e a partir daí com essa greve essa greve despoltou no Conselho de Audemira uma situação em que existindo uma uma associação de classe dos operários dos operários agrícolas essa associação chamada mesmo associação de classe que existia em Audemira com uma uma sucursal em no Vale de Santiago tomou algumas medidas inclusive estes eram anarquistas mas não eram anarquistas da linha de Tolstói eram anarquistas que não se importavam de fazer alguma 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 violência mas não era uma violência muito muito agressiva com as pessoas eles por exemplo arrebentaram algumas bombas conseguiram explosivos sobretudo através das pessoas que iam à pesca nessa altura pescava-se atirava-se um explosivo dinamite para o ribeiro e pronto apanhavam assim muito peixe e então alguns desses pescadores tinham esses explosivos e fizeram umas bombas que faziam explodir sem ser nenhum atentado a ninguém era um pouco para fazer barulho digamos e criar alguma agitação no Vale de Santiago pelos vistos também aconteceu assim houve segundo diz o relatório policial feito nessa altura houve o rebentamento de três bombas a verdade é que o que houve mesmo e efetivamente foi o assalto a um celeiro havia um celeiro de um proprietário local no Vale de Santiago e muitos destes destes grevistas assaltaram o celeiro e roubaram-se cerca de dez moios de trigo que levaram para casa para fazer pão para dar de comer à família foi a única coisa que houve em termos de infração digamos da ordem pública portanto um roubo esta infração este roubo que foi já depois do 25 de Abril houve quem dissesse que o Vale de Santiago tinha havido ocupação de terras não houve tal houve apenas a única coisa que houve foi de facto o roubo do trigo que no fundo era para matar a fome aos filhos e portanto essa situação ocorreu mas foi alvo imediatamente de grande repressão veio tropa de beja veio forças policiais o grupo de trabalhadores perseguidos refugiou-se num sítio que é o Cerro Alto um daqueles cerros próximo do Vale de Santiago e acabaram por ser enfim acabaram por ser cercados pela tropa e acabaram depois de algumas conversações por se renderem há quem diga que um sujeito de garvão chamado José Júlio da Costa que esteve lá nessas conversações e que e que deu a sua palavra em como os os trabalhadores lá refugiados não seriam não seriam maltratados a verdade é que assim que eles se renderam começaram a ser maltratados começaram a ser maltratados foram imediatamente todos presos ali remetidos para Lisboa em grande velocidade de lá em Lisboa estava um navio para sair para Luanda meteram-nos dentro do navio sem qualquer processo sem qualquer condenação e mandaram-nos desterrados para Angola entretanto o esse José Júlio da Costa que era de garvão pouco tempo depois vai a Lisboa e no dezembro de 1918 matou o Sidon e a tiro na Estação onde o recibo houve quem dissesse que ele tinha ido a Lisboa a matar o Sidón porque tinha visto desrespeitadas as promessas que tinham feito aos trabalhadores eu não acredito muito nisso penso que ele foi a Lisboa a matar o Sidón porque era um daqueles republicanos algo exaltados que enfim que considerou que o Sidón era uma traição à à República e que portanto foi lá foi lá assassinal a verdade é que morto o Sidón os trabalhadores do Valde Santiago voltaram a Portugal e porquê que voltaram porque o tribunal tomou conta desse processo e verificou que tudo aquilo era estava enfermava de todas as irregularidades porque esses não tinham sido julgados não tinham sido julgados nem sequer tinha havido qualquer processo não tinha havido nada eles chegaram a Lisboa estava ali um navio que teram-nos dentro do navio e vá e vá para e então eles o tribunal tomou conta do assunto e eles voltaram a Portugal eu até tenho aqui uma relação que não resisto uma relação dos nomes não resisto uma relação que está num desses num processo policial é um José Nunes que foi que arrebentou as bombas que diz aqui que diz aqui o 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 Daniel Valinhas que eu suponho que será Valinhas foi quem roubou a porta do celeiro portanto a tal o tal celeiro onde estavam dez poes de trigo foi um outro sujeito que era o António Pão Seco foi quem quem ajudou a arrombar a porta do celeiro portanto isto era foi aqui uma multidão à porta do celeiro foi um José Bruno que foi quem tocou o sino arrebato foram à igreja tocaram o sino portanto criaram-se um certo alarme em companhia de Francisco Mestre desertor aparece neste grupo uma série de desertores que não tinham que tinham fugido a ir à guerra para a França exatamente em companhia de Francisco Mestre Mestre desertor portanto que tendo seguido daqui por ordem militar foi posto à disposição de Vossa Excelência portanto à entidade de Lisboa que recebeu os presos depois um Joaquim António Bruno um dos principais instigadores para a revolta e assalto portanto tudo à volta do celeiro um Menor João ex-marinheiro formado da armada um dos principais instigadores um José Porfírio andou armado de espingarda a fim de impedir pela força que o proprietário do celeiro arrombado pudesse intervir diz que recebeu ordens de José Ludovino para este fim um António Malveiro desertor do exército mais um outro desertor do exército assaltou o celeiro de onde roubou o trigo andou armado de espingarda um Jacinto de Carolina andou armado de espingarda e foi indicado foi indicado para assaltar assaltar a casa de um comerciante que era o Manuel Peneto estes nomes ainda existem lá Peneto por exemplo um Joaquim Leonor andou armado de espingarda e foi nomeado para a companhia na companhia de outros para o chamar o povo à revolta já havia muitas espingardas havia havia alguns caçadores por ali um José Salvador ajudou a arrombar a porta do celeiro de António Eduardo e andou armado de espingarda o Francisco Rosa Gonçalves andou armado de espingarda e ajudou a roubar a roubar o trigo do celeiro o Inácio Moraes Rocas andou armado de espingarda e também roubou trigo do celeiro Manuel Hilário Manuel Domingos Francisco Maria andaram armados de espingarda e também roubaram trigo do celeiro portanto foram estes estes homens com mais uns quantos da Odmira mais um uma vintena deles de Odmira que foram colocados no navio e enviados para para Angola para Angola eles de facto regressaram um pouco depois porque aquilo que tinham feito com eles era uma completa ilegalidade mas e portanto regressaram às suas terras um deles morreu por doença até antes de chegar cá mas de facto também tenho aqui o nome dos dos intervenientes nesta pequena revolta anarquista do Conselho de Odmira alguns intervenientes aqui da Vila de Odmira que eu agora não vou ler porque não vem a propósito mas portanto é uma situação especial que aconteceu aqui é claro que a fome continuou e a repressão também continuou e o que é que aconteceu à Comuna da Luz que não tinha nada a ver com esta situação eles estavam lá na sua vida claro mas a polícia chegou lá e aquilo foi tudo a ele portanto foram tudo considerados igual foram todos considerados da mesma qualidade e portanto nós temos aqui de facto no Valde Santiago uma situação em 1918 que foi uma situação complexa que deu origem a alguma movimentação social e que deu origem enfim hoje em dia já a uma série de publicações eu próprio já fiz uma publicação sobre esta questão das subsistências mas já saíram vários livros sobre a Comuna da Luz em Portugal e no estrangeiro portanto eu não queria deixar de fazer sobressair esta questão dos anarquistas do Valde Santiago do assalto ao celeiro da greve da União Nacional greve que foi um fiasco foi um fracasso deve dizer-se mas que aqui no Valde Santiago e no Conselho de Almeida foi reprimida foi reprimida claro e não teve organização que pudesse considerar-se muito eficaz mas sobretudo porque foi reprimida e portanto no Valde Santiago os trabalhadores que entreviaram nestas questões foram todos espancados e há mesmo até uma há mesmo até uma notícia do administrador do Conselho que era na altura um cargo que era digamos um pouco paralelo ao de presidente do Conselho o administrador do Conselho diz mesmo que impediu chegou a impedir ou melhor que foi o comandante da tropa juntamente com ele que chegaram a impedir que a soldadesca executasse estes trabalhadores que estiveram implicados nesta situação do celeiro que os matassem mesmo ali porque eles foram buscá-los e foram e trouxeram-nos até à porta do celeiro que tinha sido assaltado lá os espancaram e pelos vistos preparavam-se para dar fim deles a providencial chegada do comandante da tropa que tinha particulares responsabilidades nesta situação e do próprio administrador do Conselho Dó de Mira fez com que lhes poupassem a vida bom isto para dizer que portanto repetir que de facto isto foi uma situação muito especial aqui no Conselho de Dó de Mira e na freguesia de Valde Santiago que tem sido portanto muito tratada enfim em publicações e que eu aqui muito rapidamente referi e que de facto se refere a um tempo muito difícil em Portugal mas não só em Portugal em outros países os tempos foram muito difíceis os tempos do fim da Primeira Guerra Mundial foram difíceis e a muito lado na própria Estados Unidos uma greve geral na cidade de Seattle foi também uma coisa muito muito visível na altura e muito impactante muito que deu grande impacto portanto as dificuldades não foram só cá foram também mesmo em países ricos mas de facto cá atingiu uma gravidade muito 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 grande portanto desculpa podes passar ah ainda ok eu antes não tinha saído aqui mas vamos lá voltar passa por favor portanto já falamos o António ora bem voltado um pouco ao Valde Santiago nós vemos que o Valde Santiago é uma freguesia que tal como as outras freguesias do Conselho naturalmente tinha como atividade principal a atividade agrícola a atividade agrícola não só na círria e a agricultura como também a criação de gado e a partir de certa altura também a exploração de um montado de sobro que fornecia a cortiça que passou sobretudo a partir do século XIX a ser uma matéria prima muito muito valiosa sobretudo devido à sua utilização industrial à sua utilização no 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 e nós temos aqui uma herdade que fica a norte da freguesia que é a herdade da Terrasina uma foto cedida por um amigo José Matias que se vê de facto uma uma atividade da ceifa da ceifa aqui neste caso feita por por mulheres embora tenha ali o manageiro que é um homem mas portanto portanto nós vemos essa atividade tradicional da desse desses tempos agricultura criação de gado silvicultura sobretudo relacionada com o sobreiro podes passar por favor ora bem também outro caso especial que eu também não queria deixar de falar e no facebook tem aparecido muito esta fotografia esta quer dizer uma fotografia desta casa esta casa tem a designação na região de chalé enfim é uma casa construída na primeira metade do século XX vê-se que vê-se que está abandonada claro e vê-se que está em ruína começa a estar em grave estado de ruína neste momento eu penso que já tem apresentado ali avarias estruturais mas é uma casa que mostra ali trabalho de enfim de um arquiteto ou alguém abalizado para fazer para fazer arquitetura nós vemos aqui uma uma casa com alguns traços de casa portuguesa que se desenvolveu muito nos anos 30 uma casa que que foi desenvolvida por arquitetos tradicionalistas como Raul Lino em que em que pretendiam desenvolver a casa com características de casa portuguesa portanto é arquitetura digamos moderna mas tem alguns elementos como é aqueles beirados como é o caso daqueles alpendres tem alguns elementos de arquitetura que era considerada tradicional característicamente portuguesa ora bem esta casa foi mandada a fazer pela irmã do aviador António Jacinto de Brito Pais que se chamava Maria do Céu Brito Pais que eu conheci ainda muito bem essa Maria do Céu Brito Pais era irmã portanto do aviador era casada com um homem da tropa o capitão Jardim e eles decidiram fazer esta casa aqui mais tarde eles tiveram enfim terão habitado aqui durante relativamente pouco tempo e mais tarde abandonaram a casa a casa abandonada naturalmente entrou entrou em degradação entretanto o engenheiro Jardim morreu ainda relativamente o engenheiro perdão o capitão Jardim morreu relativamente cedo Dona Maria do Céu teve um filho mas que morreu também muito cedo e portanto ela ficou provavelmente com más memórias desta casa e acabou por vendê-la a uma irmã que foi a Maria Júlia Brito Pais Falcão esta propriedade entrou naquelas propriedades que faziam parte da fundação Brito Pais e hoje em dia pertence falámos no início hoje em dia pertence à misericórdia de Admir ora bem esta casa nunca foi do aviador foi de uma irmã primeiro e depois foi da outra irmã quer dizer que esta casa não era onde ele estacionava o avião no pátio e ia dar umas voltas esta casa não tem a ver com o aviador tem a ver com uma pessoa da família dele eu estou a dizer isto aqui para o auditório porque se é uma história que circula no facebook circula no facebook e regularmente aparece e já tem milhares de visualizações e documentos já há alguns anos e documentos ora bem esta casa nunca foi do aviador foi de uma irmã isso é verdade aliás de duas irmãs porque foi primeiro de uma da Maria do Céu não estacionava o avião ali à frente não está estacionado por acaso tem ali uma planura que até dava para isso não devia dar umas voltas mas não portanto ainda hoje lhe chamam o chalé mas o chalé está abandonado está a entrar em ruína e de facto não me parece que tenha grande futuro este edifício de qualquer modo é um edifício muito curioso no quadro arquitetónico do concelho de Odmira enfim há aqui o próximo que é a Vila Formosa um edifício aqui em frente a Vila Nova de Mil Fontes o edifício mas esse é mas é também um edifício aproximadamente da mesma altura mas esse é claramente um edifício modernista Art Deco este aqui próximo de Vila Nova de Mil Fontes a Vila Formosa que também está em ruínas portanto provavelmente o destino é a demolição ou é a ruína completa mas de facto estes dois edifícios são edifícios que no quadro do Conselho de Odmira no quadro arquitetónico do Conselho de Odmira são edifícios especiais não tem a ver com a arquitetura que se fazia aqui são edifícios de arquitetos no caso aqui de Vila Formosa até foi um engenheiro alguém perviu mas neste caso aqui não tenho a certeza mas suponho suspeito que foi um arquiteto de Lisboa fica esclarecido a casa não era do aviador a casa não era do aviador era de uma pessoa de família mas do aviador não era portanto não saiu daqui nenhuma expedição não saiu daqui nenhuma expedição aérea nem nada disso e por favor deixem de dizer que esta casa era do aviador porque nunca foi pronto esperemos que fique com esclarecimento este era outro assim como os acontecimentos de 1918 este era também um facto uma situação que eu queria aqui eu queria aqui referir porque ela tem sido muito falada também com as questões relacionadas com a 1918 não sei se agora bem temos um mapa final claro que mostra de facto como já é costume cumprimentar a Maria José que nos está a ver desde o Pinhal Novo de Pau Mel nós temos aqui de facto a evolução da população e nós vemos um gráfico muito semelhante com pequenas diferenças naturalmente aos gráficos que apresentámos das outras freguesias do Conselho temos de facto aqui uma pequena subida no século XIX depois uma certa estabilização depois no princípio do século XX começa a população a subir isto tem a ver está relacionado com o aumento da cultura de cereais que então se verifica eu recordo que no final do século XIX já se pretendia a autarcia isto é o autossustente do país a autonomia alimentar a autonomia alimentar e portanto a cerealicultura é que dava resposta a esse desejo a esse programa e portanto nós vemos que a cerealicultura aumenta portanto aumentam os campos cultivados de cereais aumenta a população dos campos e aumenta a população das freguesias mas sobretudo à custa desse aumento da população dos campos nós vemos que ela vai aumentando chega-se a meados do século XX e portanto estabiliza-se estabiliza-se e depois há um decréscimo verifica-se que a década de 60 é uma década de decréscimo rápido como aliás acontece em outros sítios os anos já que não sei a decréscimo começou nos anos 50 compilar estes gráficos todos para fazer o comparativo este gráfico tem portanto depois nos anos já no final do século nós vemos que existe uma certa desaceleração desse decréscimo desse decréscimo mas curiosamente vemos que no último censo a população cresceu um pouco cresceu milagre e pode pensar-se assim que é um milagre mas não o milagre foi só um é que a freguesia de Bicos que nos anos 80 tinha sido destacada da freguesia de Valde Santiago voltou a ser agregada a Valde Santiago e portanto juntaram-se os habitantes de Bicos aos habitantes que já existiam no Valde Santiago é a junção das duas e portanto eu penso que a tendência se pensarmos em duas freguesias foi de decréscimo foi de decréscimo houve muito poucas freguesias as freguesias atingiram creio que o seu ponto mínimo hoje em dia há muitos neo-rurais mas não nos esqueçamos do caso de relíquias sim mas o caso de relíquias pode acontecer noutros casos de muita gente muitos estrangeiros que vivem por aqueles campos há alguns casos até de montes comprados que não são contabilizados porque são populações que vivem um pouco à margem daquilo que se passa em termos institucionais portanto os editais etc e portanto é possível que a mente tenha acontecido isso porque há por todo o lado novos rurais podemos chamar assim que vão habitando esses montes e que vão povoando esses campos claro que já não é o mesmo modo de vida que existia antes aliás muitas desta gente enfim naturalmente é capaz de trazer dinheiro do estrangeiro alemães holandeses ingleses mas já não vamos ver frentes de ceifeiras não isso já não vamos com certeza agora começa-se a falar outra vez no aumento de cereais porque com a entrada na comunidade europeia nós alegremente abandonámos toda a agricultura sobretudo a agricultura tradicional e então a agricultura de cereais foi completamente entregue porque se considerava que nós conseguíamos comprar cereais mais baratos vindos dos trânsitos do que aquilo que conseguíamos produzir cá porque antes é preciso recordar antes os preços dos cereais eram subsidiados ao produtor por isso é que nós conseguíamos que a cerealicultura se mantivesse e havia uma política nacional havia uma política nacional exatamente depois deixou de haver e portanto o que o que o que vemos é que de facto agora nós de facto atingimos um ponto muito baixo na produção de cereais agora a propósito da guerra da Ucrânia ou a desprepósito não sei nós falámos diz-se outra vez que afinal nós precisamos de cereais e já se fala que vamos vamos produzir mais cereais mas isto é sempre um problema porque vamos quem é que diz para ir as terras têm os donos se os donos considerarem isto é um país liberal ao contrário do que alguns pensam isto é um país liberal isto é um país liberal tem um sistema liberal pode não ser ultraliberal como alguns querem mas é liberal e portanto claro se eu sou proprietário e vivo da agricultura se eu sou proprietor agrícola produz aquilo que eu acho que se o cereal não lhe der lucro ele não produz cereal a não ser que lhes garantam preços mas como não pode haver preços garantidos porque isto é um país liberal enfim não sei como é que vamos resolver esta questão como é que vamos sair aqui desta como é que vamos sair desta questão mas portanto o que se passa neste momento é esta situação os campos estão abandonados e o Val de Santiago não é embora haja algumas boas propriedades que ainda estão até a ser exploradas como é o caso do Regango que há bocadinho foi aí referido por uma nossa espectadora que é ouvinte Mari Cabecinho também diz boa noite boa noite Mari eu acho que agora já não temos mais acho que estamos para terminar não é? sim eu peço que sim porque nós começámos de forma hoje hoje começámos isto hoje começou assim muito atabalhoado foi mesmo assim começou tarde atrasámos aqui um pouco e depois tivemos aqui uns problemas técnicos hoje não tivemos lembro que não tivemos a transmitir para o Youtube ainda tem que ver o que é que se passa estivemos só no Facebook e residualmente no Twitch mas pronto foi assim foi a forma possível de emitir eu depois faço o upload do vídeo para o Youtube também porque há sempre pessoas que gostam de lá ir ver e para as plataformas áudio e chegamos ao fim de mais um episódio de história temos que agradecer a colaboração do professor Coresma que sem ele o programa não se fazia pronto é assim curto e grosso é melhor começar a chamar-me António Coresma porque senão daqui a pouco começo a sentir-me assim quando já os meus filhos me chamam professor é porque estou a ficar velho quando a gente desligar isto desligar isto isso muda pronto e quero então agradecer àqueles que vêm vão seguindo o programa e vão sabendo coisas do programa já sabem também não são obrigados a estar em direto podem-se ver convenientemente noutras alturas o direto só tem a vantagem de poderem interagir e se for caso disso fazer também alguma pergunta pronto com essa me despeço quero anunciar que o Admira Livre Podcast vai criar da mesma maneira como temos estes programas de história que são no âmbito do canal mas são numerados à parte um programa de comentário um comentário mais politiqueiro portanto o painel será mais ou menos fixo tentaremos fazer mais ou menos uma vez por semana e os temas serão debatidos com mais ou menos rigor será assim tudo na onda do mais ou menos mas também para aquilo que se faz aí na televisão a exigência já sabemos que a bitola a fasquia não está muito alta e por isso estamos à vontade também para dizer as nossas asneiras e sintam-se à vontade para participar geralmente será aos sábados não será todos os sábados mas certamente a maioria dos sábados bom mas preciso dizer que nessa eu não entro não nessa não não vamos submeter essa não vamos fazer maldades dessas quer dizer para fazer essas figuras tocar eu e mais uma meia dúzia bom então boa noite e passar aqui o genérico mais uma vez que a gente Admir da Weave Podcast